Por uma curiosidade, nós temos no sertanejo algumas histórias negativas de problemas com família. Essa coisa de empresa familiar sempre é, pelo menos na música, muito complexo. Tem grandes brigas, tem muita gente que ia e não foi porque família está envolvida. E você falou que a sua empresa é totalmente familiar, não só com filhos, mas aí entra genro e tudo. Você aprendeu a lidar com isso facilmente, assim, desde novo? Porque é muito complicado, né? Olha, complicado é pouco, mas tem que ter muito jogo de cintura e a compreensão de todos. Então, eu já defendo essa tese, faz muitos anos que a gente, como pecuarista, fiz alguns leilões. E antigamente, na sociedade rural, eu era vice-presidente por uma gestão. Então, eu tive que colocar algumas ideias que eu consegui vivenciar na minha empresa. Então, uma delas, o que você for fazer tem que ter nome, tem que ter dono. E às vezes acontecia um leilão sem nome. E orientado por dois grandes amigos meus também de Maringá, vale a pena citar, né? Que são pessoas experientes também nesse segmento. E aí começamos a dar nomes aos bois, né? Então, aí assumi alguns compromissos dando nome. Então, eu acho que começa por aí. Onde tem alguém que manda, a coisa se resolve. Entendi. Agora, dono, cachorro que tem dois donos passa fome, sabe disso. Entendi. É familiar, mas você manda. Sim. Funciona por isso? É, não tem. Pode brigar o que quiser, mas... Vamos discutir. Se der empate, o senhor resolve. Então, fica fácil. Entendi. Mas a gente tem que ter essa autoridade, porque senão a carroça não anda. Primeiro, que eu fui o fundador da empresa. Então, adquiri esse respeito pela gestão que eu fiz até agora. Graças a Deus, todos estão muito bem, né? Profissionalmente, e cada um tem as suas atividades à parte também. Não é só empresa, né? Hoje nós temos mais de meia dúzia de empresas, que cada um tem os seus negócios também. Então, nunca me envolver nisso. E eles são suficientemente inteligentes para saber o que é bom e o que não presta. Graças a Deus, a gente tem trabalhado dentro de um nível político muito bom, porque cada um tem a sua opinião e pode. Toda segunda-feira, religiosamente, nós sentamos na mesa e fazemos a nossa reunião. Acontece isso, acontece isso, acontece isso. Tudo bem, tudo bem. Então, fizemos uma ata, assinamos e tchau. Claro que a gente tem a orientação de vários advogados, inclusive na minha família, né? E a gente segue uma estratégia que está dando certo. Graças a Deus, até agora, tem dado certo. Eu agradeço a Deus todo dia por isso, né? Porque não é fácil. Eu vejo as famílias aí se desentenderem por pouca coisa, né? O que é ruim. Mas, como eu te falei, a média de duração das famílias de empresas, empresas familiares, é 23, 24 anos. Depois começa essa decadência que você conhece também como é que surge. Putz, é, muito... Infelizmente, né? Mas, se Deus quiser, nós temos empresa lá para cuidar dos netos, dos bisnetos, uma geração inteira. Está todo mundo garantido. Não fizer muita bobagem, está todo mundo... Se Deus quiser.